A gente cuida disso, Riley. Você precisa desmorfar agora e ficar pronto pra quando o Matt sair. Beleza. E eu vou fingir que eu não conheço vocês. Pode confiar na gente. A gente resolve. Dino Chargers, vamos! TITANO CHARGER, ativar! TITANO CHARGERS, ativar! Vanda a pé, PESTORSAL! Riley, é seu irmão! Funcionou. Matt! Matt, você tá bem? Riley? Consegue ficar de pé? Eu fiquei muito preocupado. Parece que ele tá bem. Nossa, os Power Rangers! Somos muito gratos a você, Matt. Sem você, não teríamos encontrado o TITANO ZORD. Agora temos um trabalho a fazer. Vão pegar os gols dos Rangers. Vamos se caber. Beleza, pessoal. Vamos acabar com aquele peixe-pôr. Eu vou pisar vocês com o meu anzol. E a gente vai afundar seu navio. Dino Charger, pronto! Dino Guia, ativar! Dino Charger, pronto! Sabe Dino Super Guia! Dino Super Guia Charger, ativar! Dino Super Guia, ativar! O controlador do TITANO ZORD é incrível! E ele é muito poderoso. E que tal minha lança laser? Ele tá usando nossos Dino Chargers pra criar gols novos. Eu não consigo levantar! Ele controlou a gravidade pra esmagar aquele Spike Ball. O que é isso? É pra me fazer gósses! Ele é durão! Vamos subir o ninho! Vocês me deixaram com raiva! Ativar, Megazord TITANO Charger! Megazord TITANO Charger, ativar! Megazord TITANO Charger, pronto! Isso é fantástico! Vamos nessa! Vocês não são páreo pra minha lança com esse projeto de TITANIC! Eu esqueci de afiar ela hoje de manhã! Hora de testar o TITANO Machado!